É, viver é preciso e mudar também é preciso. Conheça a história dessa estilista que saiu da Ponte São João, foi para a Itália e conquistou o mundo. Pois é, o que eu posso falar desta Sônia Maria de Oliveira, uma estilista jundiaense? Aliás, foi assim, iniciei como estilista. Fazia roupas sob medidas, fazia vestidos de alta moda sob medida. Foi assim que eu iniciei, no final dos anos 70. Daí, trabalhando muito, fazendo um pequeno ateliê, este ateliê foi na Ponte São João, o meu primeiro ateliê. Depois, tive um contrato e em 1979, eu fui para Paris. Em Paris fiquei alguns anos e ali comecei realmente a desenvolver técnicas de maneira correta, de interpretar vestidos de moda e de como interpretar o corpo de uma pessoa, tentando sempre ressaltar as coisas bonitas de um corpo de uma mulher. Em 1986, volto de Paris e venho para Jundiaí. Em Jundiaí, eu tinha que fazer moda. Esta era a minha opção, esta era a minha profissão. E entrei nas lojas Leopardi, veja que memória, e nesta época fui desenhista de moda. Vendia tecidos e desenhava moda com um ateliê muito pequeno na época. Em seguida, este ateliê se tornou importante na Rua Marechal de Odoro da Fonseca, número 69, que vai fazer muita gente lembrar desta estilista jundiaense. Em 1987, eu fui contratada para um programa televisivo. Primeiro, foi dada uma entrevista, perceber em mim uma certa facilidade de comunicação. E daí nasceu a possibilidade de trabalhar na televisão. E daí eu fui para a TV Record, canal 7, ainda nas mãos de Silvio Santos. E trabalhei para ele durante três anos e meio no programa A Mulher Dá o Recado. Em seguida, o programa pegou-se o nome de A Nova Mulher. Da televisão, eu fui para a rádio e com a Rádio Difusora de Jundiaí eu tive um programa que se chamava Top da Moda e foi um programa delicioso, mais de três anos também. Porque a coisa mais importante não é o tecido francês, não é o tecido de 200 dólares o metro, mas o bom gosto na maneira de fazer é ter a sensibilidade de poder usar uma roupa adequada ao seu porte físico e às suas possibilidades. Isso é uma das coisas muito importantes. E isso foi a rádio e mais a televisão. E que fez com que Sônia Maria se tornasse uma pessoa conhecida, uma pessoa televisiva. Mas chegou um ponto muito difícil, aquele do governo. A minha ideia não era nunca de ter deixado o Brasil, ter deixado a nossa terra, a televisão brasileira ou coisa do tipo. O Plano Collor realmente me colocou no chão. Eu tinha um ateliê muito grande, tinha na época quase 30 funcionários, eu tinha uma escola de corte e costura, desenho de moda que era Sigbol. Em Jundiaí eu tinha mais de 400 alunos, depois eu tinha uma casa de alta moda sob medida e mais uma casa de aluguéis e vestidos de festa. Tudo isso, digamos, de maneira bem brasileira, caiu e foi a zero. Eu não tendo mais opções, eu resolvi então deixar o Brasil e ir para a Itália, sendo uma mãe italiana e com a possibilidade de ter dupla cidadania. Fui embora para a Itália, na qual me encontro há praticamente 22 anos. Comecei novamente do zero, comecei a trabalhar na moda em casa, fazendo costuras, porque é a base do nosso trabalho, é a base da costura. Eu cortava, costurava, atendia as clientes e foi indo. Foi crescendo, crescendo, até que eu tive um ateliê. Um ateliê muito bonito na cidade de Treviso, na região do Vêneto, italiano. E foi aí uma coisa de grande satisfação. Veio o Jorge Kauten, que era um famoso estilista de Milão, e veio fazer uma visita no meu ateliê, porque interessava a ele este capanone, este galpão que eu tinha ali em Treviso. E viu o meu trabalho. Vendo o meu trabalho de moda, se entusiasmou e me disse, eu compro o teu galpão, mas a senhora vem ser a nossa responsável na China, como minha diretora. E aí as coisas aconteceram. Eu, no ano de 1997, parti para a China e fui viver em Hong Kong, em seguida na cidade de Shenzhen, e terminando com Xangai e Hanzhou. São cidades importantes no mundo da moda chinesa, nas quais eu fiquei cinco anos trabalhando na China e fazendo grandes produções de moda. Responsável por tudo aquilo que era a parte técnica da evolução de uma produção. Qualidade do tecido, qualidade de costura, uma boa terminação, e fazendo com que todas essas roupas fossem entregues na Itália para serem vendidas. Depois desse período China, eu voltei para a Europa, fiquei um tempo dentro de uma empresa importante, que se chamava Glenfield, uma empresa interessante de moda no Vêneto, entreviso, fazíamos uma linha muito bonita de moda, até que então eu fui chamada para uma empresa que eu julgo que me deu um sabor gigantesco no mundo da moda, dedicada ao bordado. Fui para a Índia. Fiquei na Índia quase quatro anos para Rilieve, uma empresa importante no mundo da moda italiana, onde faziam coisas maravilhosas para Emilio Pucci, Prada, Patrícia Pepe, e muitas outras empresas, inclusive aquela que estou hoje trabalhando. E ali na Índia eu fiquei até praticamente um ano e meio atrás, quando eu voltei para a Itália através de um contrato maravilhoso feito por esta empresa que hoje eu estou, que é a Elisabetta Frank. E eu sou a sua diretora técnica, a sua diretora responsável pela sua produção e pela sua coleção, para aquilo que ela se propõe a fazer. vestidos maravilhosos e toda uma linha de roupa linda, linda, muito jovem, extremamente feminina. E eu estou muito feliz de estar nesta empresa até hoje, fazendo este meu trabalho. Pois é, vocês viram? De Jundiaí a gente vai crescendo, vai indo. E olha, eu não digo nada, eu digo só até breve, até muito breve. A gente nunca sabe o dia de amanhã, não é verdade? Um beijo grande no teu coração. Tchau!